O eletromagnetismo é uma das teorias mais bem sucedidas na física. Sem ela, celulares, lâmpadas, computadores e basicamente qualquer tecnologia moderna não existiria. Mas por que o seu nome é uma junção entre eletricidade e magnetismo? Será que de alguma forma essas coisas são a mesma coisa? A eletricidade é o magnetismo e vice-versa? E aí galera, beleza? Quem fala é o meu canal Simularidade. E no vídeo de hoje nós veremos a unificação entre eletricidade e magnetismo, feita por Albert Eisen. Sim, Eisen fez muitas coisas e uma das coisas que as pessoas esquecem é que quando ele fez a sua teoria da relatividade, ele unificou perfeitamente esses dois ramos. Vamos começar com uma contextualização histórica. O eletromagnetismo é uma área da física que demorou a ser desenvolvida. Experimentos e descobertas foram feitas aos poucos. A primeira píder foi descoberta, os primeiros circuitos, os primeiros eletroímãs. A teoria por trás desses fenômenos ainda era muito mal compreendida. Religiões e cultos baseavam suas crenças em conceitos como fluido magnético, magnetismo animal, vendiam pulseiras magnéticas, enfim. Assim como a palavra quântica hoje em dia serve para qualquer coisa e as pessoas não entendem direito o que seja, no século 19 era o eletromagnetismo. Isso indica como a população era ignorante na época sobre essas questões e também sobre como que de fato tinha algumas coisas misteriosas ainda serem descobertas no eletromagnetismo. Diante de tudo isso, o físico e matemático James Clerk Maxwell, ele pegou todos esses trabalhos sobre eletricidade e magnetismo e criou uma teoria física por trás. Ele chamou o campo elétrico de E e o campo magnético de B. Não me pergunte por que é B, mas é B. Equações matemáticas que até então conseguiam descrever todos os fenômenos da época. Elas ficaram conhecidas como equações de Maxwell, que hoje em dia com a notação de cálculo vetorial, só são somente quatro equações que revelam coisas importantíssimas sobre o eletromagnetismo. Por exemplo, essa diz que todo ímã tem um polo norte e um polo sul, que o campo elétrico total é a soma dos campos elétricos parciais, essa outra que um campo magnético gera um elétrico, enfim. Essas equações já mostravam que existia uma certa unificação entre eletricidade e magnetismo. Porque, por exemplo, um ímã passando debaixo de um fio enrolado conseguia gerar corrente elétrica, que é um dos princípios básicos das hidrelétricas. Você tem ímãs que se movimentam e esses ímãs conseguem gerar corrente elétrica. Então já existia sim uma unificação. E além disso, só existia um tipo de carga. Não tem uma carga elétrica e uma carga magnética. Só é carga. Por exemplo, um nêutron, que é uma partícula sem carga, ele não interage com o campo elétrico nem com o campo magnético. Porque para interagir com esses campos, você precisa de carga. Já um elétron, ele interage tanto com o campo magnético quanto o elétrico, que mostra que ou você interage com os dois, ou você simplesmente não interage. Por mais que essas equações descreviam muito bem os fenômenos da época, elas tinham problemas. E problemas bem sérios. Desde o lançamento do artigo de Maxson, os físicos e matemáticos tinham um certo receio sobre as suas equações. Maxson não ficou muito famoso quando ele publicou elas, porque elas tinham um problema sério em relação a referenciais. Esses problemas vão inspirar o Einstein a criar sua teoria da relatividade, que consegue resolver esses problemas que eu vou explicar agora sobre referenciais, com o tempo e o espaço sendo relativos. Problema número 1, ondas eletromagnéticas. Uma das consequências das equações de Maxwell são as ondas eletromagnéticas. Em somente alguns passos, você consegue perceber que elas implicam isso. Se um campo elétrico gera um magnético e vice-versa, se você tiver um campo oscilando, você vai gerar uma oscilação no outro campo, e você vai criar uma perturbação que vai ficar se propagando em forma de onda, tanto no campo elétrico quanto no campo magnético. E essa oscilação é chamada de onda eletromagnética. A velocidade dessas ondas foi calculada por Maxwell. Ele usou constantes que falavam sobre a força elétrica e a força magnética, e conseguiu, através dessa equação relativamente simples, conseguiu obter qual seria a velocidade de propagação dessas ondas. E descobriu que seria em torno de 300 mil km por segundo. Que na época ele já tinha percebido isso, era basicamente a velocidade da luz. Nas palavras de Maxwell em seu artigo, a concordância entre os resultados parecem mostrar que a luz e o magnetismo são afetados pela mesma substância, e que a luz é uma perturbação eletromagnética, que se propaga por esse campo, segundo as leis do eletromagnetismo. Talvez você se pergunte, qual que é o problema nisso? Isso é uma incrível previsão da física, teoricamente conseguindo prever qual que era a velocidade da luz. Bem, o problema é que não se dizia em relação ao quê. A velocidade do som, por exemplo, é cerca de 340 ms por segundo, em relação ao referencial que o ar está parado, por exemplo. Mas e a luz? As equações não falavam de nenhum referencial para você medir essa velocidade da luz. Então, por exemplo, se a gente medisse a velocidade da luz na Terra, ela seria igual à velocidade da luz em Marte, porque os planetas estão em velocidades diferentes, isso ia fazer elas propagarem mais rápido, mais devagar. Enfim, tinham essas questões. A força magnética depende da velocidade. O eletromagnetismo prevê que uma partícula submetida a um campo magnético só vai sentir uma força magnética se ela estiver em movimento. Então, por exemplo, as auroras boreais só acontecem porque a Terra gera um campo magnético e as partículas carregadas vindas do Sol têm uma alta velocidade. Então você tem um campo magnético, as partículas são carregadas e você tem velocidade. Isso gera uma força que desvia as partículas. Partículas em movimento não só sentem a força magnética, como também criam campos magnéticos. É o que acontece no centro da Terra, que partículas carregadas no núcleo da Terra, pelo seu movimento, geram o campo magnético terrestre. Dito isso, imagine um fio. Quando ligado a um circuito, os elétrons vão se desprender dos átomos, criando dentro do fio uma corrente elétrica. Isso são cargas em movimento, portanto isso gera um campo magnético ao redor do fio. Uma partícula em movimento em relação ao fio sentirá uma força magnética. Ela vai ser atraída ou repelida pelo fio. Isso depende da orientação da corrente, mas enfim. O que importa é que ela sente uma força magnética se ela estiver em movimento. Agora vamos trocar o referencial para a visão da partícula carregada. Vamos considerar que a partícula se movimenta na mesma velocidade do que os elétrons. Então se ela se movimenta com a mesma velocidade dos elétrons, os elétrons para ela parecem estar parados. Na sua perspectiva, ela está parada. Se ela está parada, ela não sentiria uma força magnética. Mas e aí? Se não é uma força magnética, a partícula não terá sua trajetória curvada. Em um referencial, a partícula faz uma trajetória curva pelo campo magnético. E no outro referencial, segundo as equações de Maxwell, a partícula simplesmente segue em linha reta. Isso não é uma relatividade de referenciais. Você tem trajetórias totalmente diferentes umas das outras. Esse problema de referencial, da velocidade da luz, do campo magnético, acontece pela forma clássica, com que nós somamos velocidades. Então, por exemplo, se um carro A está a 100 km por hora e um carro B está em relação a 20 km por hora, então o carro B está a 120 km por hora no meu referencial. Isso é bem intuitivo. Quando você faz uma transformação de referenciais, você soma as velocidades. Normal. Mas como visto nas equações de Maxwell, quando nós mudamos de referencial, usando essa forma de somar as velocidades, são criados todos aqueles paradoxos. Então, os físicos da época já estavam pensando que, de alguma forma, existe algo errado sobre como a gente soma as velocidades. E talvez a sua cabeça esteja bugando agora, mas calma. Vários físicos tentaram pegar a parte matemática da coisa e não se preocuparam muito com a parte física. Foi mais assim, faz as contas aí e vê se dá certo. Mas e se, para a gente trocar de referencial, a gente não some as velocidades, mas some, por exemplo, os quadrados das velocidades e tirem a raiz quadrada. Ou, não sei, fazem a diferença entre as velocidades. Ou, sei lá, pega o seno da velocidade, soma com o seno da velocidade, enfim. Estavam testando várias formas de como mudar de referencial, não se preocupando muito com o que significa isso fisicamente, só na matemática, para ver se os paradoxos gerados pelas equações de Maxwell sumissem quando você fizesse essas transformações. Um físico chamado Hendrick Lawrence conseguiu as transformações de referencial correta, que ficou conhecido como transformação de Lawrence. Ele percebeu que se o espaço e o tempo deformassem dessa forma bem maluca e específica, os paradoxos da equação de Maxwell simplesmente sumiriam. Só que ele considerava que isso era simplesmente um truque matemático. Ele sabia que, através das equações dele, significava que o tempo era relativo, que o tempo num referencial seria diferente no tempo do outro, que a distância seria diferente. Enfim, ele sabia que teria implicações muito loucas. E, na época, ele já estava ciente disso, e ele simplesmente dizia que isso era um truque matemático, que ele até agora não tinha descoberto qual que era o significado disso. Aí que vem Albert Einstein, no seu artigo de 1905, intitulado Ele falava alemão, né, gente? Sobre a eletrodinâmica de corpos em movimento. Ele se utilizou dos trabalhos feitos por Lawrence e outros matemáticos, para você ver como que todo gênio tem algum contexto, ele não vem com uma ideia do nada. Então, ele pegou as transformações de Lawrence e falou assim, cara, se as equações dizem isso, que o tempo e o espaço é relativo, vamos considerar que realmente é verdade, e só vamos. Ele tinha 26 anos na época, Então, eu acho que ele meteu o louco mesmo, falou assim, o que eu tenho a perder, entendeu? Vamos considerar que isso é verdade mesmo. E quando você considera que realmente essas transformações são reais, você resolve todos os problemas referenciais que eu estava te dizendo. O primeiro dele é em relação à velocidade da luz. Um dos postulados da relatividade é que a velocidade da luz é constante para todos os observadores. Então, quando se pergunta, a velocidade da luz é em relação ao quê? É em relação a qualquer pessoa que estiver medindo. Você tem que, segundo a teoria de Einstein, não importa a velocidade com que você está, o espaço e o tempo vão se deformar de tal forma que a velocidade da luz permaneça constante. De forma gráfica, esse é um diagrama de espaço e tempo. Você teria que um feixe de luz seria esse feixe verde, que eu estou te mostrando, e quando você transforma de um referencial para o outro, esse feixe verde, mesmo que no segundo referencial, o tempo e o espaço se deformaram todos estranhamente, a velocidade da luz permanece constante. Mas em relação à partícula e o fio, o espaço e o tempo serem relativos não vai complicar mais ainda o problema? Voltando ao exemplo do fio da partícula, uma partícula carregada em movimento, em relação ao fio, vai sentir uma força magnética, pois existe campo e velocidade. Mesmo que existe corrente elétrica, não há campo elétrico fora do fio. Isso pode parecer estranho, porém você tem que lembrar de onde vieram os elétrons. O fio, inicialmente, era neutro. Aí você ligou ele a um certo circuito e liberou os elétrons dentro dele. Entre os átomos, que estão agora faltando um elétron, que é conhecido como I1, e os elétrons. Então, a carga total desse sistema, na verdade, continua neutra, continua zero. Então, dentro do fio, de fato, você tem um campo elétrico, mas fora do fio você não tem. Isso é o que, pelo menos, um bom fio faz, porque um fio mau vai te dar um choque. Então, nessa visão clássica, o fio só cria um campo magnético e não cria um campo elétrico. Então, agora vamos aplicar a relatividade de Einstein para resolver esse problema. No primeiro referencial, que seria o referencial em que a partícula está em movimento, segundo a relatividade, os elétrons que estão se movimentando no fio, eles vão ficar mais próximos. Isso é chamado de contração de Lorentz. Isso criaria uma região com mais elétrons e depois de algum tempo ela se desformaria. Por quê? Porque os elétrons não querem ficar um próximo dos outros. Eles são cargas iguais e cargas iguais se repelem. Então, a tendência é que eles se afastem até um certo comprimento ideal. E, já como eles são elétrons, que são partículas livres, que eles fazem o que eles quiserem, eles vão se ajeitar para voltar na configuração inicial. Então, no primeiro referencial, segundo a relatividade, de fato, só existe um campo magnético e não existe um campo elétrico. Agora vamos para o segundo referencial, aquele que vai junto com a partícula, ou seja, que considera que a partícula está parada. Vamos considerar que a partícula se movimenta na mesma velocidade do que os elétrons. Então, se ela se movimenta com a mesma velocidade dos elétrons, os elétrons, para ela, parecem estar parados. E, o que se movimenta são os íons. São os átomos do fio que perderam elétrons. Portanto, eles não são neutros, eles têm uma carga elétrica. Esses íons vão estar em movimento e, por estarem em movimento, eles vão sofrer uma contração de Lortz. Eles vão ficar mais próximos. Porém, aí que vem o porém. Essa contração vai se manter. Porque os íons, eles não são partículas livres. Eles são átomos presos do material. Então, se eles vão ficar mais próximos, não tem o que fazer. Mesmo que eles queiram se repelir, eles vão ficar mais próximos. Então, os íons positivos vão ficar mais concentrados, o que significa que, como um todo, vai se criar um campo elétrico no fio. Essa pequena diferença de densidade de carga vai criar um campo elétrico. E esse campo elétrico vai atrair a partícula. Que, por mesmo que ela esteja parada, o campo elétrico não depende da velocidade. Então, ele vai atrair a partícula. Então, a gente resolveu o problema. E, matematicamente, segundo a relatividade, se você fizer as contas certinhas, da contração, enfim, você vai ter que a força elétrica que esse segundo referencial vai sentir é exatamente igual à força magnética do primeiro referencial. Ou seja, num referencial, você tem uma força magnética. E, no outro referencial, você não tem uma força magnética, mas você tem uma força elétrica. Para mim, isso é algo muito fantástico que mostra algo muito profundo sobre o eletromagnetismo. Um campo elétrico pode ser sentido como um campo magnético em outro referencial. E, vice-versa. Porém, a doideira de Einstein é maior do que essa. Vou fazer outro exemplo porque, talvez, eu dizendo que um campo magnético é um campo elétrico em outro referencial, dê a entender que eles são, de alguma forma, redundantes. Que a força magnética, na verdade, não exista, seja uma questão de referencial. Na verdade, não. A relatividade fala mais do que isso. Um campo magnético num referencial pode ser percebido no outro referencial como sendo também um campo magnético, mais um campo elétrico. Então, não é como se um referencial tivesse um campo e no outro não tivesse um campo. Você pode ter referenciais que os dois têm campos, só que com valores diferentes. Vamos para o caso com dois fios se atraindo. Dois fios com correntes grandes de eletricidade apontando para a mesma direção se atraem espontaneamente. Por quê? Cargas em movimento geram um campo magnético. Então, o primeiro fio gera um campo magnético e o segundo também um campo magnético. Os fios, eles são atraídos pelos campos magnéticos. Os elétrons em movimento de um fio são atraídos pelo campo magnético gerado pelos outros elétrons. Então, você tem uma atração entre esses dois fios gerada pelo campo magnético. Ok, isso é um referencial em que os elétrons estão em movimento. E a gente sabe que segundo a relatividade os elétrons em movimento vão ficar mais próximos, só que eles são partículas livres então eles vão se afastar. Então, no fim das contas você vai ter o que classicamente já se sabia, que os fios vão se atrair. Vamos ver o referencial dos elétrons. No referencial dos elétrons e vamos considerar que os dois fios têm a mesma corrente, ou seja, os elétrons estão com a mesma velocidade, nesse referencial os elétrons vão estar parados e os íons positivos vão estar em movimento. No referencial dele os íons positivos em movimento vão ficar contraídos mais próximos gerando assim um excesso de prótons. Portanto, uma força elétrica vai repelir eles. Isso gera polos positivos no fio de tal forma que esses fios vão tender a se repelir. Mas você pode se perguntar no primeiro referencial eles se atraem, né? Por que no segundo eles vão se repelir? É que na verdade fora a força elétrica que esses efeitos relativísticos vão gerar, você vai ter que a corrente passando pelos fios é uma corrente maior porque as cargas são mais próximas então você tem mais carga por unidade de tempo passando pelos fios. Então essas cargas em movimento vão criar um campo magnético porém a grande diferença agora é que esse campo magnético é um pouco mais forte do que no primeiro referencial porque o campo magnético depende da intensidade das correntes e se as correntes estão mais fortes então ele vai gerar uma força mais forte. vai ser no caso uma força de atração então nesse segundo referencial você vai ter uma força magnética mais forte e uma força elétrica repelindo e se você fizer a força resultante você vai ver que o quanto mais forte é a força magnética no segundo referencial compensa perfeitamente a força elétrica que repele então você tem que as forças resultantes nos dois casos têm a mesma intensidade. Essa foi a grande sacada de Einstein em suas próprias palavras o campo elétrico ou o campo magnético não existem de forma independente do estado de movimento de um corpo a teoria da relatividade foi um sucesso ela conseguiuificar esses dois campos a eletricidade e o magnetismo e as teorias mais modernas que a gente tem hoje na física não tratam separadamente o campo elétrico nem o campo magnético mas sim num campo só o campo eletromagnético nesse vídeo a gente viu que o campo elétrico consegue criar um magnético e vice-versa a gente viu que a carga não é elétrica nem magnética você tem que interagir ou com as duas forças ou com força nenhuma e que se você mudar de referencial o que parecia ser elétrico vira magnético portanto tá aí uma grande unificação do eletromagnetismo e por que que essa área chama eletromagnetismo então é isso galera se gostou do vídeo deixe seu like comente nos comentários caso você tem alguma dúvida alguma sugestão nos siga no Instagram que o Instagram tá bem top e é isso galera até o próximo vídeo e falou e falou Legenda por Sônia Ruberti